Me vejo tão longe, não posso voltar E o que me impeça não há Nem as balas de um canhão, nem a fúria de um milhão Poderão sequer contrapor a vontade inabalável de um sonhador Que fez desse mar gigante, pequeno e fio adiante E na dor me esqueci, eu fiz por mim por ti